Você deve estar se perguntando o que design hierárquico, componentes e figma tem a ver um com o outro. E essa apresentação que eu vou fazer aqui é justamente para mostrar para vocês as conexões. Eu quero mostrar para vocês todo um processo quando a gente constrói design de coisas visuais, especialmente na web, em que a gente parte de um design que eu vou chamar de design hierárquico e a gente vai construindo esse design até chegar nos componentes de software. E eu quero mostrar isso partindo da perspectiva do design, que é onde a coisa começa mesmo. Meu nome é André Santanque. Essa apresentação faz parte de um curso de componentização e reuso de software que está sendo dado no curso de engenharia de software da Unicamp. Essa é uma disciplina. Está certo? E, bom, é recomendável que você assista os vídeos anteriores a esse, apesar de esse vídeo ser meio autocontido. Então, eu vou começar falando da ideia, o que eu estou chamando de design hierárquico. Quando a gente compõe interfaces gráficas, e eu já falei isso em vídeos anteriores, é muito comum que a gente tenha uma estrutura hierárquica, onde você vai hierarquizando coisas que estão dentro de outras coisas, que estão dentro de outras coisas e assim por diante. Você vai construindo uma hierarquia de composição, como a gente chama. E isso deveria refletir no design. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu quero que vocês imaginem que eu quisesse construir uma interface para visualizar os medicamentos que um certo paciente toma. Então, eu vou ter a fotografia do paciente, o nome dele num destaque maior, como se fosse um título, os dados de saúde, sei lá, um resumo dos dados de saúde dele. Depois eu vou ter uma lista dos medicamentos que ele usa. Vai ter uma imagem que representa o medicamento, o nome dele e a descrição de uso do medicamento. Então, eu quero construir uma interface visual para apresentar isso. E, na verdade, essa interface visual poderia ser tanto construída na web quanto, por exemplo, num celular, quando a gente viu aquele MIT App Inventor. Em todos eles, se repete a ideia de que você tem uma estrutura hierárquica de construção. E o que eu chamo de hierárquica? Eu posso começar partindo, imaginando um item desse, que representa um medicamento. E esse item pode ser decomposto em partes. Por exemplo, eu tenho uma espécie de thumbnail aqui do medicamento, eu tenho o título do medicamento e uma descrição do uso. Então, essas três coisas poderiam ser vistas como compondo uma unidade, que é essa unidade, que é um item de medicamento. Aí, eu posso imaginar que eu tenho esse item de medicamento e que eu vou ter vários iguais, com a mesma estrutura. Está certo? E esses medicamentos que têm a mesma estrutura, eu vou combinar eles no que eu vou chamar de uma lista de medicamentos. Então, a lista, na verdade, é uma combinação de vários medicamentos como esses aqui. São várias instâncias, vamos chamar assim. Finalmente, eu tenho uma tela do usuário, que poderia ser vista como uma composição entre a imagem, o nome do usuário e detalhes de saúde sobre ele. E eu poderia imaginar que existe um bloco contornando todo esse processo que se combina aqui para formar essa tela do usuário. Então, o que você vai percebendo é que, quando eu penso, eu construo uma interface web, eu vou pensando e construindo essa hierarquia, certo? E montando. Então, agora, a gente vai pensar essa mesma questão, só que usando o Figma. E o que é o Figma? O Figma, ele é um software, uma plataforma que é essencialmente online, que ela foi desenvolvida para você fazer design, certo? E você consegue... Opa, isso aqui está errado. Eu ia colocar aqui... Deixa eu ajustar isso aqui. Corrido. Era para eu apresentar nesse slide o endereço onde vão ter alguns recursos e o código que a gente vai desenvolver em Figma. Ele fica nesse meu repositório, chamado Web2Learn, que, se você entrar nesse meu repositório, eu guardo aqui várias coisas ligadas ao web. Como eu uso o Figma para fazer design web, então, essa aqui é a página principal. Em outros vídeos, a gente vai explorar ela. Mas na aula de hoje, a gente só vai entrar nesse diretório que está... E se você abrir aqui o GitHub, ele vai entrar na página do GitHub do projeto, certo? E aí, se você entrar em Design Figma, no caso, Figma Hierarchical, você vai ter o material que a gente vai usar aqui nessa aula. Você pode baixar um por um aqui. Eu, particularmente, tenho uma pastinha com os recursos que eu vou usar. Que eu baixei desse GitHub, essa pastinha aqui, e daqui a pouco a gente vai começar a ver como é que usa ela. Então, o que é o Figma? O Figma, ele é um software que é usado para fazer designs complexos, muitas vezes, de aplicativos inteiros. Por exemplo, aqui, vocês estão vendo o design de um aplicativo que eu estou desenvolvendo em uma disciplina aqui da Universidade de Ciência e Dade Cidadã. E você pode ver que no Figma, você pode desenhar as várias telas desse aplicativo e depois isso pode se transformar nas telas que você vai usar lá no final. Ele vai guiar esse processo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai pegar aquele exemplo que eu acabei de dar, hierárquico de design hierárquico de um medicamento, e vai imaginar que a gente está construindo uma tela de uma aplicação, certo? Especialmente uma aplicação na web, mas poderia ser qualquer outra coisa. E eu vou detalhar um pouco mais essa tela. Na verdade, eu vou mostrar para vocês depois, na medida que vocês entenderem o Figma, que eu vou subdividir esse item de medicamento que eu estou chamando aqui, que é esse cara. Eu vou dividir em dois blocos, esse do Thumbnail, e aqui tem um outro bloco que tem o título e a descrição, e esse outro bloco é formado tipo a descrição. Por que eu fui subdividindo? Eu não coloquei tudo embaixo logo do item como eu tinha feito antes. Vocês vão entender isso agora. Tem a ver com a forma como eu quero organizar o design no Figma. Eu vou dar um nome para cada um dessas caras, e depois você vai entender por quê. Então, esse aqui eu vou chamar do título, a descrição, os dados do medicamento, Thumbnail, e esse aqui vai ser finalmente o item de medicamento. Então, agora, a gente vai entrar no Figma, certo? Então, o Figma é um software que tem uma... Ele é online, você tem que criar uma conta. Ele é... Ele é gratuito, mas tem limites, não é? De uso. Para o gratuito. Mas se você é um aluno universitário, por exemplo, para o professor, eles têm um programa, eu não vou mostrar aqui em detalhes agora como é que é, onde você pode pedir essa conta acadêmica, e ele destrava uma série de recursos. Inclusive, tem uns recursos que eu vou usar no próximo vídeo, que é a geração de código, que você precisa destravar uma conta como essa. Isso aqui não é um curso completo de Figma, eu só quero mostrar rapidamente para vocês terem a ideia. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo de design, que é isso que eu vou fazer aqui, um design. Então, eu criei um novo arquivo de design. Bacana. Então, ele cria essa tela vazia, né? E o design no Figma, você vai construindo os designs dentro de um tipo de compartimento que a gente chama de frame. Então, o frame é a unidade básica de organização de coisas que contém coisas. Então, a gente vai ver o frame no Figma o tempo todo. Por exemplo, agora eu tenho uma tela que não tem nada nela ainda e o primeiro espaço visual que eu quiser colocar, eu vou aqui, clicar nesse ícone aqui do frame, tá vendo? E vou gerar uma área aqui, certo? Não necessariamente todo frame vai virar uma tela. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, mas pode virar uma tela. tá certo? E eu não estou tendo nenhum cuidado aqui com dimensões e tamanho que são importantes se você for fazer uma interface. Eu estou fazendo isso de forma mais livre porque eu quero mostrar só o conceito de design hierárquico. E aí, nesse frame aqui, eu vou dar um nome para ele, tá? Eu vou chamar esse frame de components. Aí, daqui a pouco, você vai entender o que eu estou chamando de components. Por enquanto, então, eu tenho esse frame aqui. Aqui dentro, eu vou começar a construir aquele item lá, certo? Então, no processo de construção, eu começo de baixo para cima. Você vai imaginar comigo que eu vou ter um título e vou ter uma descrição, certo? E eu vou juntar esses dois nesse cara de cima. Esse title, description e medication data. Então, para fazer isso, por exemplo, eu tenho esses ícones aqui embaixo que tem umas primitivas. Por exemplo, título. Eu posso colocar o título aqui e escrever o meu título. Por exemplo, medication one. Então, está aqui o meu título, certo? Ok. Bacana. E eu posso, se eu quiser, eu devo fazer isso, formatar esse título para um tamanho interessante aqui para mim. Deixa eu pegar a minha... Eu tenho uma cola aqui, os tamanhos, porque não é função nossa agora ficar... Eu quero fazer um negócio mais já pré-arrumado que eu já fiz, tá? Do jeito que eu já meio que pré-arranjei. Então, eu vou colocar esse título. Eu posso escolher aqui à direita. Quando você clica nele, né? Você tem as propriedades dele aqui à direita. Está vendo? E eu vou mexer nas propriedades. A fonte que eu vou usar é uma fonte bem popular chamada Roboto. Então, eu vou... Peraí. Roboto. Então, eu vou colocar na fonte Roboto. E o tamanho que eu vou usar é o tamanho de 16. Tá? Então, esse é o tamanho do meu título. Tá. Aí eu tenho aqui o título. Certo? Legal. agora eu vou pegar a descrição do medicamento. Certo? Vou pegar a descrição do medicamento. Então, eu vou botar mais um texto aqui. Certo? E posso tentar dar uma ajustada. eu posso dizer que a fonte é Roboto se eu quiser manter a consistência de fonte, por exemplo. Ela pode ser Roboto. E eu vou deixar desse tamanho que ele está. Então, eu tenho aqui o título e a descrição do meu medicamento. Certo? Bom, esse é o primeiro passo. Só que agora eu quero pedir para o Figma para agrupar isso. deixa eu te mostrar que a esquerda ele vai te mostrando cada um dos itens. E se você quiser você pode batizar eles. Por exemplo, eu posso chamar esse cara de title como eu tinha feito lá no meu slide. Eu posso chamar esse cara de description. E documentando assim eu acho sempre legal. Certo? Se você quiser botar o title para cima, porque aí fica na ordem que está ali, é legal. Certo? Então, agora note o que eu vou fazer. Eu vou selecionar esses dois caras. Selecionei os dois e vou dar um comando chamado Shift A. O que é o Shift A? Você vai perceber aqui agora que os dois itens entraram dentro de um frame. Eles fazem parte de um cara maior. Certo? Então, eu fiz exatamente isso aqui. Olha, eu peguei esses dois caras de baixo e coloquei eles dentro de um cara maior. Esse cara maior eu usei eu coloquei eles dentro de um frame. O frame é sempre um compartimento genérico, né? E nesse caso está contendo esses dois caras. Então, o que eu fiz? Eu apertei o Ctrl ou Shift A e coloquei dentro de um frame. Mas não só isso. Eu montei um Auto Layout. O que é um Auto Layout? Vocês podem me perguntar. O que é esse Auto Layout que eu falei aí? Então, Auto Layout significa o seguinte. deixa eu nomear esse frame aqui. Eu vou chamar ele de Medication Data. Do mesmo jeito que eu fiz lá no outro. Então, Medication Data ele abrange esses dois caras aqui. Só que quando eu dou Shift A ele não coloca só os dois dentro de um frame. Ele faz com que os dois tenham um Auto Layout entre eles. Quer dizer o seguinte. Por exemplo, ele está dizendo assim. Olha, eu estou arrumando automaticamente um abaixo do outro. Se eu clicar aqui ele vai, você está vendo ali? Ele arruma automaticamente um do lado do outro. Está vendo? E assim por diante. Eu posso ir. Eu posso, está vendo aqui? que aqui tem um espaço entre um e o outro. Está 10 ali. Se eu botar 5 ele arruma com espaço menor. Então, agora eu tenho um controle de layout automático desses itens. Eu não vou me aprofundar muito aqui porque como eu já falei isso aqui não é uma aula completa de Figma. Certo? Tá. Aí agora eu quero colocar a imagem. Certo? Então, eu vou abrir a minha pastinha aqui. Certo? E eu vou pegar um thumbnail do medicamento. Certo? Eu vou pegar na verdade esse aqui seria o 2 mas eu tenho razões para querer colocar ele como o primeiro. Tem a ver com o tamanho. Depois eu posso discutir isso com vocês. Então, eu vou isso aqui eu só arrastei para cá para dentro. Ele já criou uma imagem vocês estão vendo? E eu vou fazer um ajuste aqui do tamanho dele. Certo? Eu vou segurar o shift para ele fazer proporcional. Eu estou fazendo tudo no olho. tá, gente? Não estou fazendo nada. O negócio está todo no olho aqui. Certo? Bom, bacana. Então, aqui está o medicamento. O que eu vou fazer agora? Então, esse cara aqui pela minha ilustração vamos ver lá. Deixa eu trazer ele aqui. Agora. Então, o que eu vou fazer? Então, esse aqui eu nomeei medication data description title e agora eu tenho o meu thumbnail que é esse cara aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupá-los num item maior ainda. Certo? Que vai ser um novo frame. Então, note que eu estou construindo uma hierarquia e é isso que é o que eu estou chamando de design hierárquico. Então, eu vou pegar esses caras aqui agora, né? vou selecionar esses dois, certo? Tanto o medicamento quanto o item e vou dar o shift A. Agora, eles viraram um novo frame. Então, vamos organizar a coisa aqui. Esse cara aqui eu vou chamar de thumbnail. O meu thumbnail. E esse cara mais acima é medication item. Certo? ele é o item de medicação. Então, agora eu tenho esse medication item que também é um auto layout. O que significa que, estou dizendo que é um do lado do outro aqui. Tem um espaço entre eles que se eu quiser posso diminuir, posso botar 5, por exemplo. E tem uma outra coisa legal que eu posso fazer aqui. Eu posso definir que ele vai ter uma borda, por exemplo. Aqui, olha, em stroke. Você pode dizer que eu quero que ele tenha uma borda. na hora que eu cliquei aqui, ele já adicionou um stroke ali, está vendo? Eu posso dizer que eu quero um arredondamento nessa borda. Certo? Deixa eu ver onde é que é. Aqui em cima, em appearance. Eu quero um arredondamento de 10 nessa borda. Aí ele fica com uma borda arredondada. Está vendo? A gente está se aproximando daquela visão de medicamento. Ah, eu quero colocar uma margem. Tudo no auto layout é feita por aqui. Você vai escolhendo aqui o que você quer fazer, se você quer ter margem, o que você quer ter. Você vai colocando nesses carinhas aqui. Certo? E aqui, por exemplo, margem horizontal. Vamos botar 5 de margem horizontal. Margem vertical. Vamos botar 5 de margem vertical. Aí ele ficou mais bacaninha aqui. Legal. bom. Então, eu concluí a primeira parte que é eu construir esse cara aqui. Agora eu quero avançar para um conceito interessante que se chama component. O que é component ou componente? É uma forma e aí a gente vai associar com a ideia de componente que a gente viu lá atrás. É uma forma de transformar esse design num item reusável. Porque lembrem-se, eu quero criar uma lista de itens. Então, eu gostaria de reusar esse mesmo cara várias vezes. Só que eu gostaria que o sistema tivesse consciência disso. Ao invés de ficar copiando e colando, eu quero que ele tenha consciência de que eu estou construindo um componente que está sendo reusado. Então, eu vou para a segunda parte que é o component. Eu vou criar um componente em Figma. Como é que eu faço um componente em Figma? Certo? Então, eu selecionei esse item aqui e aqui à direita você vai ver que tem um símbolo aqui que é um minúsculo daquele que eu mostrei lá no slide e se eu clicar nele Medication Item se tornou automaticamente um componente. Então, agora Medication Item, se você olhar inclusive aqui, o símbolo dele mudou e ele se tornou um cara reusável. a gente pode criar instâncias dele e reusar ele num outro contexto. E daqui a pouco vocês vão entender por que isso é importante. Porque você tem que pensar que depois, e hoje em dia isso é muito comum, a gente pode querer transformar isso em código. E aí é importante que o sistema tenha consciência das manobras que a gente está fazendo para depois gerar o código da forma correta. a gente vai ver nos próximos vídeos como é que eu crio componentes em React. E eu quero que esse componente do Figma seja compatível com o componente do React. Certo? Então, eu preciso ir orientando o sistema para ir construindo esse processo. Agora que eu fiz isso, eu criei esse meu componente, eu quero criar uma versão alternativa dele. E aí eu vou entrar com outro conceito. Então, o componente eu já mostrei, não é? eu vou dizer que ele é um componente, ele criou um componente. E agora eu vou criar, desculpa, não é alternativa, é variante. O que é uma variante? Uma variante é uma possibilidade em eu adicionar propriedades ao meu componente e a partir dessas propriedades fazer versões diferentes desse componente. Certo? Então, por exemplo, aqui eu estou com o meu componente e apareceu esse ícone aqui, que é aquele losango que eu mostrei com um mais. Se eu clicar nele, ele vai criar uma variante para mim. Está vendo? E essa variante ele coloca já dentro de uma espécie de redoma. Por quê? Porque agora, o que ele fez? Ele, medication item, que é o componente agora, é todo esse bloco aqui. E o primeiro que eu criei, ele chamou de variante padrão e o segundo ele está chamando de variante 2. Certo? Bom, então, vamos dizer que esse 2 eu quero que seja um componente selected. Ou seja, é um menu item quando eu seleciono ele. Certo? Bom, para o sistema conseguir diferenciar um do outro, eu vou ter que adicionar uma propriedade aqui. ou seja, é a propriedade diferenciadora. A chave que vai dizer é um ou é o outro. Essa propriedade é... Eu vou chamar... Deixa eu mudar o nome aqui. Senão, vai ficar selected, select. Eu vou chamar de item selected. Certo? Aqui, eu vou chamar selected. Então, é a propriedade que vai diferenciar um do outro. Os dois vão ter essa propriedade. só que aí agora eu vou dizer assim, olha, no item select, que é essa variante aqui, certo? Essa propriedade é true. Ou seja, ele está selecionando. Certo? No default, que é esse aqui de baixo, a propriedade é falso. Ele não está selecionado. Certo? Bacana. Eu vou colocar esse cara para cima. Na verdade, ele mesmo, desculpa, eu nomeei, mas ele nomeia. Ele bota selected false, select true. Tudo bem. É bom para você, não é? Então, agora eu tenho dois itens. Esse é o principal, esse é uma variante. E o legal é que, primeiro, eu defini a chave, que você escolhe um com o outro. Agora, eu vou dizer o que essa variante é diferente. Ah, nessa variante, o fundo dela, né? Então, o background dela, que é o fill aqui, eu vou adicionar um fill, ela é, por exemplo, dddd, que é um cinza, certo? Um cinza. Então, ela vai ter um cinza aqui indicando que ela está selecionada. Então, note, agora eu tenho dois, eu tenho um componente, que é esse cara de cima, que é o padrão, e eu tenho uma variante. e o que diferencia um do outro é, se eu disser que ele não está selecionado, é esse de cima, que é o padrão, se eu disser que ele está selecionado, é a variante, que é o de baixo, certo? Então, eu acabei de construir o meu desk de componentes, e eu vou deixar esse desk de componentes nesse frame que eu criei aqui, né? Que eu chamei de components aqui, esse frame, que ele na verdade não é um frame visual, ele é como se fosse só uma galeria que eu deixo meus componentes ali, eu posso fazer isso no filme, tá certo? E agora, eu vou criar um outro frame, tá? E nesse outro frame, ele vai ter uma outra função, eu posso até considerar que esse aqui é como se fosse a minha tela, né? Então, vocês estão vendo aqui, o outro frame, se vocês quiserem, vocês podem criar aqui como se fosse screen, vamos dizer que esse cara é o screen, tá? Bacana. Bom, então, eu criei o componente, eu criei a propriedade que diferencia os componentes, então agora um, ele tem a propriedade false, true, eu fiz toda essa montagem, e as variantes, e agora eu quero criar um cara num nível mais alto, que eu vou chamar de medication list. O que esse medication list faz? Ele vai agregar vários medications, itens num componente maior, que eu estou chamando de medication list, certo? Então, como é que eu vou fazer isso agora? Vocês já devem estar, uma parte disso vocês já sabem, né? Então, primeiro, eu vou ter que pegar componentes daqui, instanciá-los e colocar aqui, certo? É, mas aí, você me diz assim, tá, André, vamos ver assim, o terceiro foi selecionado, tá vendo? Legal. Só que, eu seria tentado a fazer copy and paste, não é? Mas isso, para o sistema, ia ficar, ele não ia saber que eu tenho uma matriz, que é um componente, eu vou criando instâncias. Então, para o sistema entender o que eu quero fazer agora, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em assets, tá? E esses componentes que eu criei, eles viraram assets, estão disponíveis aqui para mim, certo? Eu vou clicar aqui e ele vai me mostrar, olha, eu tenho esse medication aqui, né? Então, tudo bem, eu digo, eu quero esse medication, você vai perceber aqui, olha, que ele tem a propriedade select, olha que bonitinho, se você clicar em select, ele vai pegar a variante que está selecionada, se você tirar o select, ele pega a variante que não está, não é legal isso? Não, isso é muito legal. aí eu vou clicar, eu vou usar o não select, eu vou dar um insert instance, né? E aí eu coloquei a primeira instância, anote, então agora, eu tenho uma instância de um medicamento que eu estou colocando dentro desse frame screen aqui. Se você vier para cá, você vai ver que ali, no screen agora, ele não colocou dentro, eu ainda não aprendi isso direito no Figma, tá gente? Mas eu vou colocar aqui, coloquei dentro do screen agora. Legal. Então, ele usa símbolos diferentes, por exemplo, esse símbolo aqui que eu mostrei, ele é do componente. O losango cheio é, então, deixa eu mostrar lá nos slides, tá? Esse símbolo aqui é do componente. O losango cheio é da variante. E o losango vazio, né? Ele é uma instância, certo? Então, na verdade, o que eu quero fazer é criar três instâncias do componente MedicationItem, que vai ser uma instância de um componente de um nível mais alto, que é o MedicationItem. E vocês já estão vendo aí como é que eu vou fazer, né? Vocês já sacaram, né? Vocês são espertos. Eu vou, então, eu criei uma instância, eu vou criar outra instância aqui em Assets, né? InsetIstance, então, eu tenho duas instâncias e eu vou criar uma terceira instância agora, só que dessa vez eu quero que esse terceiro ele seja selecionado. Então, eu tenho três instâncias, sendo que o terceiro ele foi selecionado, certo? Vou voltar pra cá, esse, é, eu não, exato, eu não aprendi a colocar ainda dentro do frame, mas eu estou colocando aqui agora, é muito importante que os três fiquem dentro desse frame, eles estão aqui dentro do frame, tá certo? E agora, vamos trabalhar com isso. Primeiro, eu vou customizar cada um deles. Então, esse primeiro, eu quero, é, eu vou clicando, dando duplo clico até chegar na imagem, tá vendo? E eu quero substituir essa imagem, então, agora, eu vou pegar a imagem, é, eu sempre pego o thumb, que ela já está reduzida, facilita a vida, certo? Então, eu coloquei o thumb do primeiro assim, certo? Eu troquei o thumb do primeiro. No segundo, eu vou mudar o texto pra dois, opa, fiz bobagem, vou mudar o texto pra dois, e isso aqui pra dois, legal? No terceiro, eu vou mudar tanto o texto pra três, certo? quanto esse thumb aqui, eu vou colocar essa outra figurinha aqui, não é tranquilo isso? É muito fácil fazer essas coisas, né? Então, agora, eu tenho os três aqui, tá vendo? Legal? Eu tenho, então, os meus três medicamentos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção pra vocês, que é legal, e que isso faz parte da ideia do medicamento, é que se eu fizer mudanças no componente mãe ou no componente raiz, ele automaticamente muda nas instâncias, tá certo? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e disser, olha, o selecionado, esse aqui, que é a variante, em vez de cinza, deixa eu botar um vermelho, tá certo? Então, eu vou botar aqui um red, green, pronto, eu boto um vermelho, tá vendo? Eu mexi na matriz, opa, peraí, eu tô, eu mexi aqui na matriz, tá vendo? E alterou automaticamente no item. A mesma coisa aqui em cima, se eu mexer nessa matriz aqui, tá? Por exemplo, pegar esse cara que é o original e colocar o fio dele, por exemplo, ah, eu vou botar azul, né? Vou colocar aqui azul, não é bem um azul, né? Mas você tá vendo? Todos os que são instâncias dele mudam automaticamente. Então, essa é uma grande vantagem de você usar componentes, né? Ele tá entendendo que são instâncias daquele componente, se você altera o original, ele altera as variantes, tá certo? Vou desfazer essas mudanças que eu fiz aqui, porque eu quero deixar o meu design, né? Do jeito que tá. Legal. Então, agora, eu tenho aqui os três e o que que eu vou fazer? Vou agregar eles num nível maior ainda, não é? Você já deve saber mais ou menos como é que eu vou fazer isso, eu vou selecionar os três e vou dar o Shift A. Então, aí, eu coloquei eles dentro de um frame, tá vendo? Ó, vamos olhar aqui, ó, coloquei eles dentro de um frame e esse frame eu vou chamar de Medication List, tá? É uma lista de medicamentos. Então, agora, eu agreguei eles num nível maior. Eu posso transformar esse Medication List num componente também? Pode, você também pode transformar num componente. Você vem, clica aqui, né? E agora, a Medication List é um componente. Tá vendo? É claro que eu poderia deixar aqui ou eu poderia, se eu quisesse, se eu estou imaginando que essa é a minha tela final, eu poderia deixar aqui, mas eu poderia também colocar aqui no meu catálogo de componentes, se eu quisesse, como segundo componente, né? E assim por diante. Tá? Então, eu posso ir construindo, né? E aqui, eu vou dar um título para esse projeto, Medication Hierarchy. E aqui. Medication Components. Vamos chamar de Medication Components. Certo? Então, eu criei aqui os Medication Components. Tá certo? A tela, onde eles vão ficar, eu posso até centralizar aqui, se eu quiser deixar bonitinho. e os componentes. E os componentes. Eu vou fazer o download desse cara aqui, né? Em geral, você compartilha isso via o próprio Figma. Tá? Aqui eu vou dar um download só para, eu vou save local copy, só para a gente ter isso aqui no GitHub. na verdade, eu já tinha ele aqui, mas eu vou atualizar com essa versão que eu fiz. Tá certo? E aí, vocês podem ter acesso a essa versão e essa versão vai ser importante por causa do exercício que vocês vão fazer. Em resumo, a gente pegou os componentes que estavam no nível mais baixo, né? transformou eles num layout automático dentro de um frame e transformou eles num componente que é o medication list. Tá? Então, nesse vídeo, a gente viu como a gente pode usar, pensar no conceito de componente, né? E até a sua estrutura, a sua estrutura, a sua estrutura, que a gente vai explorar mais para frente, que é essa ideia hierárquica que você bota um componente dentro de outro componente, dentro de outro componente, e isso é típico de interfaces visuais e a gente viu como no Figma a gente pode ir conscientemente montando e construindo essas estruturas e depois, eu vou mostrar para vocês, vão virar código. Mas mesmo só dentro do Figma, mesmo que você usasse só dentro do Figma, tem N vantagens de customização, de reuso, de padronização. Você viu como é fácil quando eu alterar a matriz, alterar todos os derivados e assim por diante, tá? Vocês vão ter um exercício que é o seguinte, a partir desse projeto, vocês viram aqui, vocês podem baixar ele, ele está lá no GitHub, você puxa o projeto, tá certo? Eu quero que vocês completem ele colocando os dados do paciente. Então, a fotografia, o nome e os dados de saúde, tá? O projeto está nesse diretório e você pode usar a imagem do paciente que tem lá nesse outro diretório de baixo. Se quiser botar a sua, tudo bem, mas você não precisa perder tempo com isso, tá certo? A tarefa em si, ela não é complexa, né? Aqui tinha que ter puxado um pouco mais, mas basicamente a ideia é que você pode construir uma estrutura muito parecida com a que eu fiz para medicamento, só que você agora vai fazer uma adaptação para a paciente, mas eu recomendo que você crie outro componente, não use o meu de medicamento, né? senão fica estranho, você vai criar um outro componente e aí você vai agregar esse cara com essa lista que já tem e fazer esse cara aqui. É basicamente isso, a tarefa, tá certo? Obrigado, aí está a minha página para maiores referências e a licença. Tchau. 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 Tchau.